Neste momento encontram-se de onde? Neste momento encontram-se praticamente ao pé do local Nome. De lá de Sul, onde foi aberto uma via alternativa, depois da primeira via alternativa ter sido interditada, portada pelas chaves. Neste momento assistimos a abertura de mais uma pequena etera, junto das já existentes. E depois da visita do Primeiro-Ministro, agora depois das quatro, quatro e dez, há alguma intensidade maior nas atividades volcânicas. Houve uma, como já dissemos, abertura de uma pequena cratera. Também agora já se houve, houve mais um futebol que nos chega. Aliás, acho que é até positiva, nós aqui não conseguimos ter contato com a gente que está a menos de 10, 20 metros de nós. Em esta situação, do outro lado, há gente ainda a tirar bens para salutar ainda. Há algo que é possível. Já tiveram a visita do Primeiro-Ministro, que depois desceu para visitar o Centro de Acolhimento de Achada Forna, onde também nós já estivemos. Aí, vamos seguir agora para Mosteiros, onde o Primeiro-Ministro, depois deste encontro de fazer hoje com as autoridades municipais e centrais aqui na Ilha do Fogo, vai ter uma visita bastante acolhimento. Então, neste momento, a percepção que temos é que hoje, a acoleração e também a abertura, com a abertura desta cratera, há uma intensidade, a intensificação da atividade volcânicas neste momento. As labas, do outro lado, não conseguimos deslumbrar, mas é bem provável que a Vida, também por lá, tenha uma evolução diferente neste momento. Nelson, mas diz-me uma coisa, isso quer dizer, é sinal que as coisas podem piorar, ou seja, mais casas podem ser... Tivemos a notícia, não sei se é verdade, que seis casas já foram... que as lavas já chegaram a ter seis casas. Tu achas que, daquilo que estás a ver, daquilo que tens falado com as autoridades locais, qual é a situação agora, relativamente a este nas caldeiras? Bom, nós hoje, de manhã, antes de subirmos ao pico, tivemos entrevistas com a gente para ver a casa, e foi-nos confirmado que teriam havido, entre quatro, a cinco ou seis casas, que teriam sido engolidas pelas lavas. As lavas evoluíram, entretanto, em direção a uma encosta que fica logo depois da localidade de Calvacina, e a tendência era, no sentido destas lavas, nós encontramos, chegando à fase, à montanha que separa a localidade de Calvacina, a tendência era virar de direção, e ir em direção, então, à Portela. E por isso é que as pessoas estavam a retirar tudo o que havia, inclusive as portas e janelas das suas residências. Portanto, a situação é ainda preocupante, não podemos avançar, se a tendência é piorar em relação a outros dias, mas que a preocupação alerta ainda é. Ok, Nelson, voltamos então ao contacto mais tarde. Obrigada.